Como é que é meus putos do aço? Estamos de volta aqui com mais um produto MagSpinningRod e mais um produto novo, um produto de lançamento novo. Já há bastante tempo que não filmávamos aqui um lançamento novo na MagSpinningRod. Temos filmado muitos produtos, nomeadamente produtos que usamos nos nossos carros, como foi as bielas do Corsa, como foi uma suspensão que já montámos no nosso Toledo, várias coisas já montámos nos nossos carros. E volta e meia recebemos um produto novo que eles vão lançar e usam aqui o nosso vídeo legendado e tal, para lançar mesmo no site deles, nas redes sociais deles, para assim divulgar o produto. E hoje eles enviam-nos aqui um turbo que é de troca direta para os famosos Minis Turbo. Se é turbo, é para os Minis Turbo, não é para os Minis Compressor, como eram. É para a nova geração Mini que já traz turbo. E como eles dizem aqui no website, não sei se vocês conseguem ver, é um turbo de troca direta para o que lá tens. Ou seja, é tirar aquele, se estiver estragado, se estiver bom, não interessa, é tirar aquele e colocar este sem nenhum tipo de adaptação. E segundo também informações que eles nos indicam aqui, é compatível com o Mini Cooper S R55, R56, com os motores 174 cv, 200 cv, 184 cv, 163 cv, e pronto, depois diz aqui que é compatível com os Cooper, com os Cooper S, com os Country, com os Clubman, enfim. Depois vocês consultam melhor essas especificações no link, eu vou deixar o link na descrição, e se for compatível com o teu Mini, já sabes, tens aqui uma boa opção para a substituição do teu turbo. E agora chega de conversa e vamos ver o material, que é para isso que vocês cá vieram, não é? Para ver a turbina cá fora. Como sempre, vem o kit das respectivas juntas, porcas, parafusos, tudo o que vocês precisam para montar e para colocar tudo novo. De oferta vem sempre, agora, um autocolante desta versão nova, antigamente, por acaso não tenha aqui nenhum, antigamente era só em autocolante, agora temos um autocolante em relevo, coisas novas. E aqui dentro está a turbina. Aqui vem ela, a nossa turbina. Vamos aproveitar aqui o nosso X-Act, para cortar. E já temos aqui a nossa turbina fora. Tirar só daqui a papelada. E pronto, este é o turbo dos Minis. E agora eu digo-vos uma coisa, como é que estes turbinhos tão pequeninos, sim, comparando com aqueles ali, são turbos bastante gigantes, como é que isto põe os minis a andarem? E vocês sabem que os minis turbo, quando carregados, mesmo com o turbo original, andam muito, muito bem. Vou só aqui tirar as tampinhas, para que vocês vejam melhor o tamanho da turbina. É mesmo bastante pequena, mas ainda assim, isto faz bastante, bastante potência. E agora, como eu digo sempre nos turbos da Max Speeding Rods, para que é que estes turbos servem? Malta, na minha opinião, estes turbos são muito bons para quê? Para tu tirares o teu original, guardas numa caixinha, não vais precisar dele, compras um destes, custam 180, 190 libras, mais coisa, menos coisa, ainda podes usar o código de desconto, que eu vou deixar na descrição, compras este turbo, levas à nossa amiga, deve ser turbos, mandas abrir, trabalhar, ou seja, mantens um turbo original, trabalhado por dentro, com mais jarda, com o look original, se forem lá os homens da lanterna, ter o turbo original, mas guardaste o teu original. Qualquer stress de turbo, se partir, se lhes de uma temperatura excessiva, ele deitou-se, etc, podes sempre voltar a pôr o teu turbo original. Aproveitas este, que é, digamos, os turbos low cost, 180, 190 libras, com o desconto, vai ficar ao preço da uva mijona, vai ficar baratíssimo, e podes usá-lo para carregar este turbo, guardar o original, e dares lambra, ok? Portanto, Malta, se tens um mini desta geração de turbina, e queres fazer isto que eu estou a dizer, carregar, já está disponível na Max Speeding Rods, eu vou deixar o link na descrição, para vocês verem mais especificações, mais características, mais informações, mais compatibilidades, posso não ter esquecido de alguma coisa, e já sabes, também temos código de desconto, vai-te ficar mais barato, ou então oferecem-te os portos, e vêm ter a casa sem chatice, sem alfandes, sem nada, que é sempre bom. Vai, fica bem, um grande abraço, e um grande agás, espero que tenhas curtido este vídeo, gostes, cliques no like, partilhos, e essas coisas todas. Vai, Malta, um grande abraço, e um grande agás, meus putos! Uh, tututututututu! E aí, e aí, e aí,